O diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, Jorge Calado, concedeu entrevista coletiva para a imprensa na manhã desta sexta-feira, atualizando as informações sobre a parceria e o andamento da pesquisa da vacina. De acordo com o diretor, a vacina russa para a covid-19 não teve efeitos adversos e induziu resposta imune, conforme um estudo com resultados preliminares publicado na Revista Científica sobre Medicina do Reino Unido, The Lancet. Os resultados publicados foram referentes às fases 1 e 2 da vacina, mostrando que não houve efeitos até 42 dias depois da imunização dos participantes. A fase 3 de testes também será realizada no Paraná. O protocolo será apresentado à Anvisa com até 10 mil pessoas. e testará dose dupla. Sem dúvida com dose dupla, sendo a primeira dose, digamos se fosse hoje, a segunda dali 21 dias. Jorge Calado falou também sobre o grupo de pessoas que receberá as doses. Os profissionais da área de saúde, nós vamos trabalhar com o universo dos hospitais universitários da rede pública do governo do Paraná, inicialmente, e, na sequência, outros grupos de risco serão selecionados também para os testes na fase 3. As doses testes ainda não foram liberadas, mas vai acontecer ainda neste mês o pedido de registro do imunizante à Anvisa. O pedido de solicitação para os testes da fase 3, nós encaminharemos para a Anvisa até final de setembro. No final de setembro, essa é a nossa previsão. Claro que muitas informações para a complementação do dossiê do desenvolvimento do medicamento e do protocolo de ensaio químico, de ensaio clínico, desculpe, estão vindo da Rússia também algumas informações complementares. Então depende muito da dinâmica, da velocidade de informação entre as equipes. Mas a Rússia tem sido muito precisa em relação a isso, tem sido muito pontual. Se após a fase 3, a vacina ganhar as comprovações e liberações da Anvisa, poderá haver a vacinação em massa no Paraná contra a Covid-19 no início de 2021. O Estado tem 200 milhões reservados para a compra de doses da vacina. Após avaliação da Anvisa e liberação dos testes, nós temos dois, três meses de testes. Então para a vacina, a obtenção do registro e tudo correndo bem com os testes, início do próximo ano.